Já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado! Conteúdo retirado do Sait TV Foco Em uma das confusões de Manuela Renata ou Manuzita como preferente, ela terá que interpretar a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Graças a esse personagem que Isabelle ficou conhecida em todo o Brasil, já que ela deu vida à Marquesa idealizada por Monteiro Lobato do ano de 2001 até o ano de 2006. Essa informação é da colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, então é dado como certo nós telespectadores nos emocionar ao ver o Belle como Emília anos depois. A trama de Paula Amaral e Isabel de Oliveira é carregada de nostalgia e homenagens ao nosso cenário, tanto histórico quanto dramaturgo. Constantemente personagens das novelas da Globo são homenageados na novela da Sete. Um exemplo disso é Cheyenne, personagem de Cláudia Abreu, que fez muito sucesso no folhetim Cheias de Charme, foi citada em Verão 90. Nesta trama, Manuzita e seu amor João, Rafael Vitti, serão chamados para fazer um programa juntos. E dará certo. O casal Patotinha conquistará o público que farão os pedidos mais inusitados para os jovens apresentadores, entre eles, uma telespectadora pedirá por carta que eles interpretem os famosos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Enquanto a filha de Lidiane, Cláudia Raia, será Emília, João ficará encarregado de ser o Visconde de Sago Rosa.